Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Rezende, faço parte da equipe de pré-vendas da PoliBrasil e hoje eu quero falar um pouco desse equipamento aqui, o PoliStudio USB. O PoliStudio USB traz um recurso bem interessante chamado modo apresentador. E esse modo apresentador que eu estou utilizando agora, basicamente ele faz com que a câmera enquadre o interlocutor, enquadre o apresentador de forma dinâmica e de forma muito rápida, como vocês podem perceber. Então o estúdio consegue trazer essa dinâmica para a sua reunião. Lembrando que o PoliStudio USB é compatível com diversas plataformas do mercado. Para saber mais, acesse nosso site poli.com. Muito obrigado!